E na última sexta-feira nós falamos aqui sobre a falta de medicamentos em algumas unidades de saúde, a gente recebeu aí algumas reclamações de alguns ouvintes, né, questionando que não estariam conseguindo alguns remédios em alguns postos. Pra gente falar sobre este assunto e um pouquinho mais sobre a saúde aqui de Três Lagoas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária de saúde, Elaine Furi, está acompanhada da coordenadora de assistência farmacêutica, Thais Assis, que são as nossas entrevistadas do dia, pra gente falar um pouquinho sobre essa questão. Secretária, bom dia, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceito o nosso convite. É isso aí, Ana, bom dia, bom dia a todos, nós estamos aqui mais uma vez pra falar sobre algumas fragilidades aí da saúde, mas também, Ana, pra falar sobre muitas potencialidades, né, então nós estamos aqui, tanto eu como a Thais, disponíveis pra responder perguntas, né, pra falar um pouquinho aí sobre essa falta de medicamentos também, mas também pra falar sobre outros assuntos aí. Bom dia, Thais, também seja bem-vinda, viu? Secretária, realmente está faltando não medicamentos nos postos de saúde? Ana, nós temos uma falta de medicamentos desde o ano passado, né, não é algo assim desse ano em específico. Após essa pandemia, Covid-19, eu mesma vim aqui já algumas vezes, tanto eu como a Thais, nós já viemos falar sobre essa falta, né, então assim, alguns itens em específicos, eles já começaram a faltar o ano passado, e aí esse ano nós estamos com alguns problemas, mas também assim, em decorrência dessa falta que já vem se arrastando, né, Ana? Porque assim, por exemplo, né, vou dar o exemplo aqui da Ritalina, né, que é um medicamento que a gente compra, que a gente faz aquisição desde o ano passado. Nós não conseguimos comprar o ano passado Ritalina de algumas miligramas em específico, né? Só conseguimos comprar Ritalina de 10 miligramas, né, Thais? Então, as pessoas que fazem uso dessas outras miligramas, elas acabaram consumindo o saldo dessa Ritalina de 10 miligramas, né? Então, assim, isso vai fazendo com que tenha um efeito cascata. Então, muitos medicamentos que faltavam o ano passado, que nós tentamos comprar por diversas vezes, esse ano também nós já fizemos já, assim, várias aquisições e alguns itens, eles ainda continuam em falta. Mas qual que é a dificuldade para se comprar esses medicamentos, secretária? Olha, muitos fornecedores não comparecem, né, porque aumentou muito também o preço. Então, assim, eu vejo dois fatores principais, Ana, né? Um deles é a falta desse produto no mercado, tanto que nós temos medicamentos que nós não temos na nossa farmácia, mas nós também não temos na rede privada. Então, assim, falta desse medicamento. E é um outro fator que acaba atrapalhando muito o serviço público, é o aumento do valor. Então, assim, nós temos uma tabela que a gente chama de tabela SEMED, a Thais pode até falar um pouquinho mais sobre isso, que quando se tem cotações acima dessa tabela, a recomendação é que não se faça aquisição. Então, nós somos notificados pelo Tribunal de Contas. Isso acaba atrapalhando muito e acaba também atrasando o nosso processo, porque todas as vezes que nós temos uma cotação acima do valor dessa tabela, o setor de licitações devolve todo o processo para a gente. Então, isso acaba fazendo com que se tenha um atraso ainda maior nessas aquisições. E qual que é a solução, secretária? Comprar em grande quantidade ou não? O que vocês buscam para resolver essa questão da falta de medicamentos? Na verdade, nós estamos tentando fazer essa aquisição. Então, nós temos uma grande licitação agora, dia 6, e nós estamos na torcida para que a gente consiga fazer aquisição. Porque a partir do momento que a gente consegue comprar, que a gente tem disponível, aí então para a gente fica mais fácil. O problema é a falta, Ana. E não falta somente em Três Lagoas, né? Nós temos um grupo de secretários, os mesmos medicamentos que faltam aqui no município são os medicamentos que faltam em outros municípios, né? Não é algo específico daqui de Três Lagoas. Muita gente falou assim para mim, nossa, será que o prefeito Ângelo Guerreiro deixou de comprar medicamento para estar fazendo asfalto? Não, Ana, nada disso. Na verdade, assim, esse valor, né? Para, assim, medicamento, folha de pagamento, então, assim, tudo que é básico da saúde já é feito uma reserva orçamentária no ano anterior. Então, nós não temos essa questão de estar desviando dinheiro para estar fazendo asfalto, né? Para a cindrenagem, nada disso. Ou seja, tem recursos para se comprar o medicamento, a prefeitura tem o dinheiro, o problema é que não está conseguindo comprar esses remédios. Isso, isso, isso. A reserva orçamentária para a compra de medicamentos, ela foi feita e ela é feita no ano anterior, tá? Então, assim, nós temos essa disponibilidade, o prefeito Ângelo Guerreiro sempre garante essa aquisição, medicamento, material de enfermagem, folha de pagamento, tudo que é básico, Ana, nós já temos isso, assim, garantido para que não falte durante o ano. Me fala, até uma ouvinte, ela disse que não estava conseguindo pegar medicamento para diabetes. Realmente está faltando medicamentos para diabetes? Aí, isso tem um que está faltando, né? Quais estão faltando? O gliclazida e o metformina de 500, a gente está com uma dificuldade também. O metformina, que a gente já tem orientado todas as unidades, ele é fornecido pela farmácia popular, então, o paciente que estiver de dificuldade pode procurar a unidade de saúde dele, pegar uma receita com o médico e procurar a farmácia popular, que eles são fornecidos gratuitamente pela popular. A metformina de 500, que eu sei que é um item básico que está em falta, mas é fornecido. Bem como o salbutamol, né? Teve alguns questionamentos quando a gente fez a reportagem. O salbutamol é a bombinha, ele é fornecido pela farmácia popular também. O paciente, tendo uma receita, ele pode estar retirando gratuitamente. Além desses, quais são os outros medicamentos que estão em falta aqui em Três Lagoas? O azitromicina é um item que a gente fez duas licitações no ano passado, nas duas deu fracassado. A gente conseguiu uma quantidade X numa emergencial que a gente fez no ano passado, mas já está finalizando. A gente tem essa licitação no dia 6, que a gente torce para que dê certo. Alguns antibióticos. É, antibióticos como a amoxilina, azitromicina. Então, realmente é questão de mercado, né? A amoxilina a gente fez aquisição no ano passado, o fornecedor pediu desclassificação. Não atendeu a quantidade que foi solicitada. Então, a gente fica, às vezes, à mercê dessas questões de fornecedor, de distribuidor. Às vezes, a gente até compra. No meio do contrato, o fornecedor não consegue atender a demanda e aí ele pede desclassificação. Mas nós temos alguns medicamentos, Ana, também, que eu acho importante falar, que não tem na rede pública, mas também não tem na rede privada. Então, assim, se for um desses medicamentos, aí teria que estar procurando médico para que o médico faça, então, a substituição. Porque não tem nem na rede pública e nem na rede privada. Que é o caso de um medicamento para diabetes, né? É, o metformina, esse da popular, a gente até pede que coloque o XR, porque até o normal, que é o de 500, na popular também não está sendo em contrato. Então, a gente é o metformina de 500, XR. Em alguns casos, a Prefeitura tem que fazer compra emergencial, como a gente tem acompanhado, porque não consegue se comprar através das licitações, dos pregões. Isso, essa compra emergencial, ela é mais rápida também, né? Nós temos uma agora, nós fizemos uma recentemente. Nós esperamos que até o final de semana a gente já comece a receber alguns medicamentos, né? Mas a gente, sim, procura fazer, sabe, Ana, essas compras, só que a gente precisa fazer uma grande licitação, né? Porque são muitos itens, tanto da farmácia básica, como da não pactuada, né? Nós temos esses itens, né, também. Então, assim, são muitos medicamentos, né? São quantos itens, Thais? Entre pactuados e não pactuados, o município fornece quase 400 itens de medicamentos. Então, é uma gama bem grande de medicamentos para estar fazendo aquisição. O valor do consumo, do que se gasta com medicamentos, é grande aqui entre as pessoas, secretária? É grande, é grande. Nós temos uma estimativa de mais ou menos 15 milhões por ano, né? Só com medicamentos? Isso, somente medicamentos. Esse ano, de medicamentos pactuados, nós temos uma estimativa de 8 milhões, né? Não pactuado, quase 8 milhões também. E aí, nós temos também as fórmulas, né, que entram aí nesse pacote, Ana, que nós temos uma estimativa aí de 5 milhões esse ano. Nossa, é grande. A gente sabe que realmente tem pessoas que precisam tomar aqueles medicamentos contínuos de uso controlado. Enfim, quem tem diabetes tem que tomar todos os dias, pressão alta, enfim. Mas os médicos hoje não estariam prescrevendo muito medicamento, às vezes, para algumas pessoas que não têm necessidade. Porque eu já vi casos, inclusive, teve uma vez que eu mesma, inclusive, fui devolver medicamentos que não precisavam mais. Você vai no posto, eles te dão muitos medicamentos, você não consome todos aqueles medicamentos. É feito esse controle? Existe isso? Ana, nós entramos firme esse ano nessa questão desse controle, né? Então, assim, nós precisamos organizar toda a rede, né? Então, assim, com fluxos, protocolos, né? Então, isso, nós entramos firme esse ano. Nós temos uma consultoria que nos auxilia. E nós estamos entrando, não somente na questão dos medicamentos, mas dos encaminhamentos e solicitação de exames, consultas, procedimentos, cirurgias. Então, assim, é um ano, realmente, que nós vamos, nós, assim, nós entramos para organizar toda essa parte de fluxo da rede. Então, assim, eu não sei se tem, teve alguma reclamação aqui recentemente, mas alguns exames, algumas solicitações, elas têm sido devolvidas. Então, assim, quando não tem consistência nessas solicitações, por exemplo, de uma ressonância magnética, que é um exame de alta complexidade, nós temos uma lista grande, né? Nós sempre tivemos uma fila aqui no nosso município, né? Mas é um exame de alta complexidade de responsabilidade do Estado, por exemplo. Só que Três Lagos tem contrato próprio para ressonância magnética, mas é um número muito grande de solicitações diárias. Então, assim, será que todas essas solicitações, elas são necessárias? Será que todas essas solicitações não, assim, poderiam ter sido resolvidas com o exame de raio-x, por exemplo? Então, assim, nós não vamos negar o atendimento, mas nós precisamos que sejam, assim, solicitações melhor embasadas. Então, a nossa central de regulação, nossos médicos reguladores, eles têm feito esse trabalho diariamente. Então, assim, aquele pedido, aquela solicitação, que ela não tem consistência, né, com aquele histórico daquele paciente, ele será devolvido e isso tem sido feito. Então, nós estamos entrando em, assim, todas essas questões, não somente de medicamentos, mas também nessa questão de fluxos de solicitações, que é o que pesa na rede, né, Ana? Pois é, teve uma época que era feito um trabalho, inclusive, de conscientização para as pessoas, quem tem medicamento em casa, para devolver nos postos de saúde, porque a gente sabe que tem pessoas que, às vezes, têm um hábito de, praticamente, quase todos os dias, estar indo no posto de saúde. Tem aquelas pessoas que realmente precisam, a gente sabe. Mas também não é justo as pessoas que não precisam ficar com esse hábito toda vez, vai no posto, o médico receita um monte de pirona, um monte de medicamento, e, às vezes, faz falta para quem realmente precisa, né? Sim, Ana, melhorou muito depois do nosso prontuário eletrônico, né? Então, assim, quando fica tudo gravado no sistema, então fica mais fácil para aquele médico também, né? Então, assim, por exemplo, o paciente foi em uma unidade de saúde, mas aí, dois dias depois, ele foi para a UPA, por exemplo, né? Então, assim, na UPA, o médico consegue ver toda a medicação que aquele paciente pegou e que ele tem em casa. Então, assim, com a implantação do prontuário eletrônico, a gente também conseguiu diminuir essa questão desses medicamentos e, assim, encaminhamentos também. E quando você organiza essa questão desse fluxo, aquela pessoa que realmente precisa, ela tem o seu direito garantido, ela será atendida primeiro. E as pessoas que têm em casa, sobrando estoque que não esteja vencido, tudo certinho, eles podem devolver nos postos de saúde, né? Pode, pode. Tanto os que eles não estão utilizando, pode ser devolvido para a farmácia, né? E se tiver vencido também, a gente tem coleta de medicamentos vencidos em todas as unidades, tá? Para não descartar de forma incorreta nos lixos, né? Então, todas as farmácias têm esse serviço de recebimento, tanto dos que estão em UPA, que dá para ser utilizado dentro da validade, como os vencidos. Muita gente devolve, viu, Ana? Isso é muito bom, né? Muita gente devolve, Ana. É importante ter essa consciência, gente. Você pegou, está sobrando, tem a mais, às vezes está fazendo falta para alguém que realmente precisa. Eu quero deixar registrado aqui, ó, o recadinho da Tânia Jardim. Ela diz, e o remédio para tireoide também tem na farmácia popular? O da tireoide, eu creio que não tem na farmácia popular, eu levo tiroxina. Eu posso até confirmar, mas no município a gente está tendo de 50 e de 100. É que o de 25 realmente já está em falta. Caso seja esse, né? Isso. A Elenir Freitas, ela diz, bom, Diana, o levorexina tem na farmácia privada, sim, e não na farmácia dos postinhos. Ela está me dizendo aqui, Elenir. É esse, é o mesmo, da tireoide, eu levo tiroxina. Ah, tá. A Thelma Brum, ela diz, anos, usuários do setor de medicamentos especiais estão desde o ano passado sem conseguir retirar esses medicamentos de alto custo. E na maioria das vezes são remédios de uso contínuo, prescritos por psiquiátrica. Gabaspetina também em falta, é isso mesmo? O gabapentina, na verdade, ele é um medicamento do Estado, né? Eu tenho que verificar junto ao Estado se ele está em falta ou não. Que não é o município que fornece. Não, o gabapentina é um medicamento para dor, e aí ele é pelo componente especializado, então o médico tem que fazer o laudo, aí entrar com o processo pelo Estado, aí vem pelo Estado. Seria bom ela dar uma passadinha lá, né, Ana? Ela pode estar dando uma confirmada, ver se realmente pode ser que esteja em falta ou pode ser alguma questão de atualização do cadastro, né, do processo, porque esse processo tem que ser atualizado a cada seis meses, tem que ver o que aconteceu. E é no alto custo aqui na Generoso Siqueira, né? Ao lado da PAI, ali ou não? Não, ali é o núcleo regional, porém a distribuição é feita pelo município, é ali junto aos medicamentos especiais. Quem já pega já sabe onde que é, né? É ali na Suleide, Pé, Starbucks, esquina com a Ilói Chaves. Isso. A vereadora Sayuri Baez também, ela diz, olha, já estou muito preocupada com essa questão da falta de medicamentos, os pacientes que não têm condições, como vai fazer? É o que vocês falaram, que as pessoas podem ir na farmácia popular, caso não tenham medicamento que na farmácia popular... Isso. Ou então, Ana, procurar pelo seu médico, né, procurar pela unidade de saúde, para que, assim, para que o médico verifique a possibilidade de substituição. Às vezes, consegue substituir com o outro que a gente tem na mente. É o mesmo efeito, né? Às vezes, por exemplo, tem de pirona, tem outro tipo, né? Isso, isso mesmo. Daquela marca para outra marca, né? Isso, é. Somente o médico pode fazer essa substituição e essa alteração. É importante. Até falando nessa questão de medicamentos, vocês divulgaram recentemente, numa parceria com o governo do Estado, para se levar medicamentos para quem não tem condições de ir buscar, levar na casa. Como que está esse trabalho? Vamos lá, Thaís. Na verdade, esse é um serviço do Estado, para os pacientes que pegam pelo componente especializado, chama Remédio em Casa. É um programa do Estado que ele oferece esse serviço de estar levando em casa alguns medicamentos. Está em processo de cadastro, quem pegar medicamento pelo Estado e tiver interesse, pode estar indo lá fazer o cadastro que vai receber em casa. Tem alguns critérios, salvo engano, medicamento controlado, como precisa dar receita, documento do paciente, esses não estão, não entra como critério para receber em casa. Mas os demais medicamentos, o pessoal está recebendo em casa e é só passar no setor e preencher o cadastro, que aí eles vão incluir o paciente nesse programa. Que bom, que bacana. A Margarete Lopes, ela diz que está faltando colírio também. A irmã dela diz que está tentando pegar já faz mais de 50 dias. Qual colírio? É o destrano? Não colocou o nome. Tem um colírio, que na verdade é um lubrificante, né, o destrano, que ele está em falta. Mas está nesse processo, logo vai ter aquisição. Certo, então agora... A gente torce, na verdade, né, Ana? Quanto vai ser a licitação? Dia 6, mas na verdade a gente torce para que nós, assim, não tenhamos muitos itens fracassados como a gente costuma ter. Então nós estamos aí nessa torcida para que a gente consiga fazer uma aquisição aí mais, assim, vitoriosa por si. É assim, possível, né? Possível, exato. Está explicado, gente, então, sobre essa questão da falta de medicamentos. É de conhecimento da Secretaria de Saúde, conforme a secretária e a Thais explicaram. Devido à questão de licitação, o município está com dificuldades para comprar esses medicamentos, enfim. Mas o município está a par e alguns medicamentos são fornecidos nas farmácias populares. Então vocês podem, com a receita, procurar uma dessas farmácias populares para ver se tem um medicamento ou solicitar a substituição desse medicamento junto ao seu médico. Mas falando em exames, secretárias, a gente também tem ouvido aí algumas reclamações em relação à questão de exames. Hoje como que está? Está acontecendo? Está demorando? Quais são os exames que vocês estão com dificuldades? Como que está esse trabalho para a realização de exames? Olha, é assim, exames de uma maneira geral, né, Ana? Nós fizemos vários mutirões ano passado. Nós temos dificuldades, por exemplo, às vezes com alguns exames que são exames de alta complexidade. Que são muitas vezes exames que não são de responsabilidade municipal. Nós arcamos aí com esses exames, mas nós não conseguimos aí atender a todos, né, por não ser uma responsabilidade nossa. O Hospital Regional, ele tem feito, ele tem entrado agora com algumas, assim, com vários exames, né, principalmente ressonância e tomografia, que eu acho que seja essa maior reclamação aí, né, de ressonância e tomografia. Nós já estamos encaminhando pacientes para o Hospital Regional e nós temos aí também agora um novo programa do Estado que chama Mais Saúde Menos Fila, que vem para atender todos esses pacientes que estão na fila, né. Então, assim, nós temos uma portaria que ela saiu agora novinha, na verdade, é uma resolução, saiu sexta-feira. Nós estamos estudando aí, trabalhando nessa resolução para que seja feito um termo aditivo com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para que ele nos forneça essa agenda. E em junho a gente já inicia, então, tanto, assim, tanto esses exames como também cirurgias. Maravilha. Até sobre a questão do Hospital Regional, muito se falou, ah, o hospital está ocioso, só atende encaminhamentos. Nesse caso, desses exames que o Hospital Regional passará a fazer, já estava previsto ou é uma novidade? Como que vai funcionar e como que vocês têm trabalhado junto ao Hospital Regional? Porque, na verdade, o Hospital Regional é de responsabilidade do Estado, né, para deixar claro, não é de responsabilidade do município. Mas a gente sabe que existe uma parceria, né? Existe uma parceria, isso mesmo. Então, o hospital, ele veio realmente com esse perfil para a realização desses exames, mas é um hospital, Ana, que ele tem perfil cardiológico, né, então ele veio para a hemodinâmica. E na semana passada, nós tivemos os nossos primeiros pacientes agendados para a realização de cateterismo, né, Então, assim, ele já está fazendo esse atendimento, já, e para essa semana agora nós temos uma boa notícia, eu acredito que eles vão aí divulgar, que é a realização da primeira cirurgia bariátrica. Ah, né? Então, ele veio também para a realização dessa cirurgia. Eu acredito que será o único hospital do Estado, pelo menos por enquanto, então nós iremos receber os pacientes de todo o Estado aqui no município para a realização de cirurgia bariátrica. É que algumas pessoas, às vezes, acabam indo, né, procurando atendimento no hospital regional, falam, ah, toda uma estrutura, um hospital grande, chega lá, eles não atendem, ou encaminha para a UPA, ou encaminha para o posto, ou para o hospital auxiliador, mas, na verdade, ele tem uma finalidade, é um hospital só para atendimento de especialidades. Isso, isso, Ana, ele não é porta aberta, né, como a UPA, por exemplo. Nossa UPA, ela é porta aberta, quem chega será atendido. O hospital regional, ele não é porta aberta, ele é porta referenciada. A porta aberta em pediatria aqui, ela aconteceu por um pedido municipal ao governo, tá? Mas ele não é um hospital porta aberta. Então, ele é um hospital que ele recebe pacientes não somente de Três Lagos, principalmente da macro região de Três Lagos, mas ele tem recebido pacientes do Estado inteiro. Mas são pacientes referenciados para média e alta complexidade. Nos outros casos que não são considerados especialidades, é um convênio com o hospital auxiliadora. Isso, isso, aí nós temos o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que tem um outro perfil, né? Então, nós temos ali, por exemplo, um perfil, é assim, nós temos ali, por exemplo, neurologia, ortopedia, oncologia, que aí são referências para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Então, assim, são perfis distintos, são perfis diferentes. A Margarete Lopes, inclusive, ela discutiu dela de 80 anos, está um ano aguardando para fazer ressonância. Ressonância, no caso, é no... Se ressonância for um pedido eletivo, né, que entra como verde, né, principalmente verde, azul, não tem nenhum critério específico, Ana, né? Então, assim, pode ser que esse paciente espere. Eu não acredito que um ano, nós não temos essa fila de um ano, mas a gente pode estar aí, assim, verificando. Pode ser que tenha sido devolvida essa solicitação dele, né? Mas vamos lá, né, esses pedidos que eles não têm critérios, muitas vezes, eles estão sendo revistos, todos eles. Porque já teve, inclusive, no ano, acho que retrasado, no passado, no mutirão, né, com parceria com o Estado, né? Isso, só que as solicitações, elas são muito grandes, como, por exemplo, de oftalmologia. Então, assim, todo mês nós temos uma entrada de 600 pedidos para consulta em oftalmologia. Será que todos esses pedidos, eles realmente, eles são necessários? Então, nós estamos entrando nessa fila. Por quê? Nessa fila de 600 pacientes, nós temos muitos pacientes que precisam muito, certo? Só que nós temos pacientes que talvez poderiam ter os seus, assim, problemas resolvidos na atenção primária. Então, nós estamos entrando nessas filas, onde nós temos grandes solicitações. E como que está a atenção primária e o funcionamento, secretária? Olha, nós temos agora uma atenção primária coberta e nós não temos mais falta de médicos. Eu já vim aqui e falei sobre essa falta de médicos. Nós tivemos aí várias chamadas de concurso, a gente deu pós. Então, assim, de uma maneira geral, nós estamos com uma atenção primária coberta, tá, Ana? Nós estamos passando por uma transição de sistemas na atenção primária. Nós trabalhamos com o Previne Brasil. Esse Previne Brasil, ele traz alguns indicadores que nós precisamos cumprir. E, através desses indicadores, nós recebemos o custeio dessa atenção primária. Então, assim, o que nós percebemos aqui no município de Três Lagoas? Que o que nós produzíamos na exportação de dados para o Ministério da Saúde, nós estávamos perdendo dados durante essa exportação. Então, nós estamos em uma transição. Nós estamos inserindo um programa do Ministério da Saúde diretamente, assim, para que não haja essa perda aí desses dados, né? Para que a gente consiga, então, exportar, informar e receber por tudo aquilo que a gente produz. Então, nós estamos aí nessa transição. Foram três unidades semana passada. Santa Luzia, Novo Oeste, Vila Alegre. Essa semana nós iremos avançar para mais três e assim consecutivamente, tá? E aí nós temos também, Ana, se você me permite aí, falar de um novo programa, desculpa, que vem aí também, está assim, novinho, acabou de sair do forno, que é o Emulti. Então, nós estamos cadastrando o nosso município, na verdade, nós já cadastramos o nosso município nessa nova modalidade do governo federal, né? Que é onde nós teremos equipes de multiprofissionais na nossa atenção primária. Então, nós levaremos, né, psicólogos, assistente social, fisioterapeuta, fono, nutricionista e também educador físico na atenção primária. Então, assim, qual que é a finalidade desse programa, né, Ana? É que aquele paciente, que ele precisa de uma consulta, às vezes, em uma clínica, que ele não tenha que se deslocar do seu bairro para ir até essa clínica. Que ele consiga ser atendido na sua unidade de saúde. Olha que maravilha! Quantas unidades? Todas. Todas unidades? Todas, todas. Todas, todas. Isso, todas. Que maravilha, a partir de quando? Olha, nós vamos lançar agora um processo seletivo, a gente conversou já com o prefeito Angelo Guerreiro, ele já deu o start, Gilmar Tabone também, né, secretário de administração, para que a gente avance com esse processo seletivo, porque serão contratados aí aproximadamente 25 profissionais. Então, é assim que a gente conseguir efetivar toda essa contratação, nós iremos, então, destinar eles para a atenção primária. E aí, a gente vai também andar com essas filas, né, Ana? Porque nós temos aí uma grande solicitação de, assim, psicólogos, por exemplo, né, que é uma fila que ela anda muito devagar, porque esse paciente que ele entra para o atendimento, ele não sai. Então, assim, essa nova vaga, ela demora, às vezes, para ela, né, para, assim, para que ela seja disponibilizada. Então, nós iremos colocar esses novos profissionais na atenção primária para também suprir toda essa demanda que a gente tem aí, tanto por, assim, psicólogo, como fono, né? Então, assim, eu acho que é algo bem bacana que vem para fortalecer mais ainda a nossa atenção primária. Com certeza, uma ótima notícia, gente. Uma ótima notícia. Para quem, principalmente, às vezes, reclama da dificuldade que é para conseguir aí passar por um psicólogo, enfim, para outros profissionais, para o terapeuta, boa notícia. A gente fica aguardando, então, esse início. A gente quer agradecer, viu, secretária, pela tua presença. E o espaço está sempre aberto aqui para a senhora vir esclarecer o que realmente está acontecendo, explicar para a nossa população. Eu sempre falo que isso é fundamental, né? A população precisa desses esclarecimentos. Se está acontecendo, por que está acontecendo. E sempre trazer também boas notícias, viu? Sim, eu acho que a gente tem que falar, né? Então, assim, ninguém está aqui para esconder problema, né? Nós temos vários problemas, nós temos problemas que se arrastam aí. É lógico que nós estamos aí trabalhando, né, Ana? E aí, minha equipe, que é uma equipe técnica, Thais, aqui, farmacêutica, que está com a gente faz tanto tempo aí, né? Então, assim, ninguém trabalha para que falte medicamento, né? Ninguém trabalha para que tenha fila. A gente não trabalha, mas a gente trabalha com dinheiro público, a gente trabalha com leis que regem. Toda essa questão de aquisição de medicamento. Então, a gente precisa trabalhar de acordo com aquilo que a gente tem, até para nos preservar, preservar o prefeito, preservar todo o município, né, Ana? Então, a gente precisa trabalhar nesse passo a passo aí, né? Mas tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho bacana também a gente falar sobre laqueadura. Não sei se você tem um aí em minutinho, né? Que é uma nova lei aí, né? Então, assim, nós garantimos essa laqueadura no parto agora, recentemente, com um convênio com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Era algo que a nossa população pedia bastante. Então, nós, assim, conseguimos agora firmar todo esse convênio, garantir, então, essa laqueadura no parto aí, né? Para, assim, para essas pacientes que já estão inscritas no programa de planejamento familiar. Então, Ana, tem muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer agora em junho, aniversário da nossa cidade. Então, muita coisa para a gente fazer entrega, móveis para, né? Nós vamos marcar uma próxima entrevista. Ah, tá bom. Então, a senhora vem falar dessas novidades, combinado? Ok, então, combinado. Vamos marcar aqui agora para junho e para esse mês aí. Que eu estourei meu tempo, né? A gente marca para a senhora Auxiliadora a gente falar um pouco mais dessas novidades, porque eu acho que merece. A gente tem que explicar certinho como que funciona cada processo. Informação é fundamental para a população. Já fica o convite, a gente vai marcar o dia certinho. Tá joia, tá joia. Aí a gente pode falar sobre esse Mais Saúde, Menos Fila também, com números reais, quantas cirurgias serão feitas, quantos exames serão realizados. Eu acho que a gente pode falar sobre isso também. Combinado, então. Vamos agendar, viu? Então, tá bom. Obrigada, viu? Obrigada também a Thais pela participação. Hoje aí, né, o pessoal esclarecendo sobre a questão da saúde.